Mini torradas crocantíssimo, original, queijo e cebola Mais detalhes logo após a vinheta Seu leu aí, temi-ma-shu, link está to Minasá, ohaiô, konnichiwa, konbawa, inashaimase, Vichi desu Vim, vim, gira, gira, yuroshikonegai shima Seja muito bem-vindo ao bordo da chapinha colorida Mini torradas crocantíssimo, original, queijo e cebola Queijo e cebola, pacote 40 gramas Preço R$ 2,69 Crocantíssimo, original, queijo e cebola Leve e crocante, assado, sem conservantes Leve e livre de gorduras trans E bora, bora para degustação E vamos abrir Tô sentindo já o cheirinho de queijo E cebola, são mini torradas Itadakimasu Vamos ver se é gostoso Realmente é como diz o pacote Crocantíssimo Crocantíssimo Tem um sabor Realmente de Queijo e cebola Versátil Saboroso Nutritivo Ideal para Ideal para quem busca praticidade no dia a dia Opção para Opção para seu café da manhã Hum Durante rápido, durante a tarde Vai bem com sopa, saladas Vamos ver o que o editor acha Eu vou provar Caramba Ela é bem saborosa Crocante Fresquinha Hum Que a gente gostou Do queijo e da cebola Bem assim, suave Nossa, muito bom Aqui tem Aqui tá falando que tem três sabores Eu não sei se esse é bacon Eu sei que do salame é muito bom Ela é bem gostosa Queijo com cebola Aprovadíssimo, né? Muito bom Produto de qualidade Com bom sabor Vale a pena comprar Aprovadíssimo Hum Engraçada, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra ser notificado Comente Abaixou Beijo de luz Bye bye Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau